Opa! Tá ganhando! Tá ganhando! Eles enrolados! Ô, o Magná, o rei desenrolado! Tá pra fazer com ele? Tá filmando? Não, não, não! É... É... Ó, ó, ó... É... 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 Tô gostando, né? Tô com bebo mais não, galera Tô com bebo mais não Eu bebi, por favor Bora, galera Vamos aqui pra cima, tá mudando A galera tá olhinha, galera O rapaz tá filmando pro Cone O rapaz vai dar um burrito Olha, Alessandro Olha, Alessandro Olha, Alessandro Tá filmando pro Cone Viva, viva, viva Viva, viva É uma barata É uma barata Galega, senhorita Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva E aí